Vou cantar aqui um sábado chamado O Dono da Razão Da minha parceria com o Rio Chico das Neves Gravação, o Rio Chico das Neves Aqui, Oscar Novaes, ao violão Agora eu sei Manchei a história, a memória de um grande amor Da nossa paixão eu não tive compaixão Tranquei na clausura, a doçura foi ditador Foi tão ruim Você se calou e aceitou tudo por amor Da sua inocência, a insurgência se libertou Das garras amarras do mundo do opressor Vou confessar Não vou mais brigar e aceitar sua condição O curso da vida nos diz que é contradição Mas é melhor ser feliz do que ter razão Agora eu sei Manchei a história, a memória de um grande amor Da nossa paixão eu não tive compaixão Tranquei na clausura, a doçura foi ditador Foi tão ruim Você se calou e aceitou Tudo por amor Da sua inocência, a insurgência se libertou Das garras amarras do mundo do opressor Vou confessar Vou confessar Não vou mais brigar e aceitar sua condição O curso da vida nos diz que é contradição O curso da vida nos diz que é contradição O curso da vida nos diz que é contradição O curso da vida nos diz que é contradição O curso da vida nos diz que é contradição O curso da vida nos diz que é contradição O curso da vida nos diz que é contradição O curso da vida nos diz que é contradição O curso da vida nos diz que é contradição O curso da vida nos diz que é contradição O curso da vida nos diz que é contradição O curso da vida nos diz que é contradição